Já voltei com o The Division aqui no meio da ação amigos, só vem que o bagulho aqui vai ser insano Caralho, a gente fez ali 10 minutos de live e o Pati já gravou 15 vídeos de The Division Porra, já acontece muita coisa tio É, deixa eu chegar e rebotei Matou o boss aqui, The Sniper Ah, mais um tiro Nossa cara, anda pra cacete esse jogo Tem drop já aqui Poxa Ai, fuck, tomei uma snipada aqui Cuidado que tem uma pedaça, do seu lado estéril Não, sou eu Ai, vou, ai, meu saco tá atirando Não tava atirando, tá atirando no NPC o animal Ó, meus itens estão aparecendo pra mim, vamo lá comigo, mano, pegar meus itens que eu dropei na hora Vamo, 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 vamo Vem, vamo stolen, vamo stolen Vamo lá, vamo Os caras quitaram lá? Não, tá ali, mano, tá atrás de mim, mano No meu eles quitaram Beira mar, Forasteiro, tudo aqui do meu lado, mano Ah, meus itens estão lá também Ali eles desapareceram, velho Ali, tá aqui no mapa, mano Beira mar, Forna Forasteiro, aqui atrás de mim Sorry Eu dropei dentro desse prédio aqui, mano Eu tô vendo, ah, o meu também Aí tem muito NPC, Drizzy A gente vai ter que chegar junto Pera aí Manda um pulse aqui Tem pulse? Tem Vou dar um pulse aqui Ah, alguém limpou, alguém limpou Vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí Os caras quitaram Ah, tá aqui Porra, o Patif pegou meus itens arrombados Não peguei não Tinha só um Pegou sim, você pegou um item verde aqui Era vertical grip, velho É isso? É? Eu achei que era alguma coisa boa Não sei Ó, no andar de cima está cheio de NPC, hein Vamo aí, vamo pegar um item Os caras já limparam Eu acho que limparam Limparam, limparam Não tem mais nada aqui não Aqui tinha oito, não tinha dez NPCs no meu último vídeo Eita Onde isso? Aqui? Na frente, lá no prédio da frente Vamo lá, vamo lá Eu tô aparecendo mesmo Vou descer aqui, mano Mas não tem nada É, por cima não tem como descer Vou descer por fora aqui Vendo aqui vocês Vamo lá Vamo aí, vamo aí Tá perto aqui, hein, mano É em si, mas só subir essa escada que será É que é só subir aqui Já a gente vai estar lá no estacionamento Vamo aí, vamo aí, vamo aí Vamos preparar e só virar rogue em última situação, hein, mano Mano, se for os caras Vamo comer eles, velho É, mas não é eles não Eles tão de rogue aí sempre Eles vão tá A gente já tá vendo rogue deles Chopper is inbound Pode dizer fazer isso agora mesmo Alguma coisa? Tem cara aqui Não, é gringo Qual o nome? Passe, passe, mano Passe, passe, mano Ah, o Linus 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 é... é brother Ei, mano, não tem problema Você me salvou já Então, nós estamos even Ó, tem um bomb aqui, estereo Eu acho que é embaixo Dá um skin, dá um skin Esses caras aqui são de boa, mano Eles já me salvaram Já me mataram sem querer Ah, se fosse rogue a gente veria, mano A gente consegue pegar as coisas aqui Por aí também Dá pra pegar as coisas aqui do escudo da extensão? Ih, caralho Nossa, eu sabia que ia ter um fusão Soltar do Linus Soltar do Linus Diz que esse babaca já me salvou uma vez, velho Me salvou agora, velho Cadê você, Drillis? Cadê você, Drillis? Ah, estereo, estereo me salvou Ah, não, não, não sou? Ah, não, não sou? Ah, 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 não sou? Gringo, gringo lento é gente boa Só que eu não extrai, bullceta Fiquei ajudando a galera Preciso só me livrar desses itens aqui Começando a entender Tá, deixa eu ver se tem alguma outra atleta Pô, a gente tem que achar os moleques Ah, mano, eu tô com sangue no véio Você tem um pão em baixo na sua posição Oh, ativaram uma Extraction Fui eu Fui eu, amigo Não, foi lá em baixo, mano Olha na puta que pariu Aonde? Tô vendo não Eu vou extrair o meu aqui Tá confusado demais? E aí o que a gente faz? Cadê o estereo? Cadê o estereo? Oi, estereo Oi Oi Stolen, entra na party e vamo lá comigo, mano Pera aí Deixa eu só terminar aqui de matar uns Tô cheio de NPC aqui, velho Onde eu tô Pera aí Acho tão legal Stolen É NPC NPC Tô cheio de NPC aqui, velho É porque é NPC, né? É estranho É isso Ih, é NPC, é NPC Cuidado, cuidado, cuidado Tem outro, tem outro Tem outro, tem outro Cuidado Tem outro, tem outro Tá lá no fundo ali, ó Tem dois ali Tô muito É bom que o NPC sempre foca em um, né, mano? É É É É É É bom que o NPC sempre foca em um, né, mano? É Ó, tem mais aqui, hein Lotado Vou te dar um scan aqui Tô cara saindo pra fora ali, velho Ó, o Linus, ele, ó Olha o Linus, ele, ó Cadê? Ali, ó Ai, ai Tá pegando o fogo, meu Vai caralho, vai caralho, vai caralho Desce o cordinho pra dentro da puta Ó, tá vindo o Linus Dois Rogue ali, o Linus e mais um Rogue, mano Ankle não sei o que Vamo pegar eles, vamo pegar eles Vamo atrás deles Bora, dropa essa coisa Vamo lá, vamo lá Vai, 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 vai Vai que eles não tão vendo a gente, não Confirma! Cargo está segura Ó, dá pra pegar eles daqui Drizzy, dá pra pegar eles daqui Drizzy 15 segundos Mesmo? Peraí que eu tô de sniper, não chega neles não, senão vai espantar. Tá. Eu vou descer lá pra já pegar o loot. Dá o primeiro aí. Olha que desce. Aqui ó, tem um ganchinho aqui ó. Podrezinho. Ah, sobe aqui esse time. A gente tá rogue. Ué, por que a gente tá rogue? Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Pegou bem, eu pego a sniper. O uncle caiu. Tô entrando ele lá no estéreo, véi. Tá muito alto. O rogue conseguiu fugir, mano. Eu sentei bala nele, mano, mas não deu não. Matou um boss aqui. Eu não creio que ele conseguiu fugir, véi. Vai tomar no cu, mano. Mano, eu sentei bala nesse filha da puta. Não, eu também, metralhadei. Passou muito rápido, véi. Vem cá, no fax. Vem cá, vem cá, vem cá. Levantou, vai. A gente tá rogue, mas vamos ver a gente atrás da parede. Que ódio. Tô sem vida também. Olha, ele não se correu. Acho que ele tá sozinho. Pior que a gente tá rogue agora, né? Nem adianta a gente comprar miniatura dele também, que a gente vai só se fuder. O cara tá metendo o pé, mano. Ele tá com o loot, né? Puxa, ele saiu. Ele quitou. Não, ele quitou, ele quitou. Ele saiu da Dark Zone. Wow! Olha o tiro que eu menos solto aqui. Caralho, pior que eu tô com essas skills que eles estão aí. Uma arrumei, véi. Ah, caralho. Alguém tem scan aí? Alguém tem scan? Eu tenho, peraí. Deitei o Linus, deitei o Linus. Ah, eu queria te ajudar. Nossa, eu perdi 376 de XP, mano. Caralho. É porque a gente tá rogue. Quanto mais você é, mais você perde. É, é. Tibia Phoenix. Onde é lá os caras nível 6 lá, nível 7? É, tá precisando andar em segundo. Tá precisando andar em segundo aqui, ó. Ah, vou lá lootear aquilo lá, mano. Vai sair alguma coisa lá pra mim. Eu tô sem armas. Pô, eu não queria que eu morri pro uncle, mano. Juntos caras que eu quase matei aquela hora. Figa da mãe. Me fudi, me fudi. Fui absurdamente cercado, véi. Nossa, o casco rogue é muito osso, mano. Caralho. É aonde esse foda? Perdi 400, o XP também. Nossa, 250 de dinheiro. Não, ele tá ali. O rogue é errado, né? Porque o rogue é mais outro cara. Tem que jogar um pouco no single player também, mano. Eu tô com a skill de cura aqui por causa do single player só. Puxar, fazer todas as... As... As missões secundárias. Olha, eu tô atrás do Linus aqui, ó. Só que agora ele não tá rogue, eu também não. Spawnei a 77 metros daqui. Tô suave. Ah, eu tava a nível 10, tio. Voltei pro nível 9. Serião. Eu acho que eu tava a nível 10, não tenho certeza não. Mas eu tava a 10. Odris, e aquelas caixas que ficam pelo mapa, véi? Não vale correr atrás daquelas porra, não? Não, aquelas caixas é munição, granada, essas porra. Aquelas caixas que tem nível, assim? Ah, você precisa ter nível 10. Ah, entendi. Eu sempre sei que possui item, tipo, da hora. Boa, boa entrar no underground. Ah, normalmente tá limpo aqui. Normalmente a galera lutei pra caralho, safo. Aqui no começo era o lugar que eu mais achava inimigo. Ah, agora, véi. Tem um. Ah, era contaminada. Todo mundo tem máscara, né? Sim. Nível 1 é suave, né, mano? Oh, meu Deus do céu. Eu quero muito esse jogo full. Aí ó, limpo de novo. Caralho? Alguém matou ali no outro, tia. Que grito, tio? Aí tem uma Extraction Air aqui. Hum, coitado do nosso lado também. Não consegue alguma coisa, nada. Agora deixando a área contaminada. Pô, eu vi uma luz roxinha aqui. Já gelou meu cu, mano. É neon mesmo. É a volta maior. Mano, eu peguei 10 itens, véi. Eu consegui pegar 10 itens. Caralho. Ó, como é que você vai chamar aqui, ó. Vamos chamar e esperar ver o que acontece? Não tem. Você tem que estar com um item. Ah, tem que ter alguma coisinha pelo menos. Queria chamar só pra ver se... Ah, onde tá rolando treta? Ó, tem uma outra lá rolando treta. Vamos continuar reto aqui. Ah, aqui não, aqui não. Cês tão junto aí ou stolen? Uhum. Que isso na fax? Ah, só na puta que pariu. Olha o faxu matando passarinho. Que perda. O maluco, para. Descarrega 30 itens. Tem um cara atrás desse carro aqui, mano. Cuidado. Botar passarinho. Tem uma pessoa, o jogo? Não, cada servidor fica pra 20, 30 pessoas. Aqui, aqui, aqui. Olha o nosso super, nosso super. Rogo, rogo, rogo. 10 segundos. 9, 8, não vai dar tempo não. Nosso pau. É nosso pau, mano. Ele era amigo do... Ele te matou, Drizzy. Foi ele que te matou. Ele era amigo do Linuse. Sumiu, rogo. Caramba, 14 inimigos encontrados aqui, estéreo. Vambora. Caralho, onde cês tão? Ah, melhor. Vai devagar, mano. Vai devagar. Ah, então. Eu quero NPC também. Eu não tenho nada aqui. Eu vou pra nível. É só a gente pegar a rua do Extraction ali e subir. Ó, tem NPC aqui, ó. Opa, teve loot aí, David. Tens pra mim. Atenção. Você está agora entrando na área de contato. Ele é só 1. A subir conseguiu subir aí, Stére? Ah. Deixa eu usar o Scan aqui, virou. Exitando na área de contato. Acabou de sair um helicóptero. Ai carai, ta me atirando Ó, tem cara lá em Usou o esquema, usou o esquema Sweet Charlie's Opa Tem cara aqui, no ponto de distração tem uns 3 caras Ó, marquei vários aqui, por enquanto ninguém de boa Treats found, duas e três ameaças Hey man Tem um cara na minha frente aqui Ah, tem dois rogues lá atrás Tem dois rogues lá atrás Nós estamos procurando rogues Ok, vamos ir juntos então Sim, vamos lá Vai da merda, vai da merda Vai da merda Vai da merda, vai da merda Uou Que susto A gente tá fraco pra eu atacar Nível 8 Eu tô nível 6 É então, precisa passar da campanha Mano, precisa pegar nível 10 na campanha Pra vir nessa porra aqui de boa Então, mas a campanha não vai estar no nível 10 Vai da que nível? Não, não, a campanha A principal, você fez as side quests lá? Fiz as sides, fiz tudo não, parece que não tem mais nenhuma missão pra fazer Serão? Nem o encounter daqueles? Nada, não aparece mais nada no mapa É só o lugar de... Só a clínica lá que aparece no hospital, sei lá Você pegou todas as skills de médico então? Ah, só dá pra fazer 20% só Depois falar que não tá disponível na besta Você tá jogando com quais skills aí? Você tá jogando com o Pulse e o que mais? Pulse e o de EVV É o Rio lá, uma cruzinha Do negócio verde E o único que dá pra ser o pai é o Pulse O outro também não tá disponível na besta Nossa, pelo amor de Deus Eu não vejo a hora desse jogo sair Socorro Quando que sai? Fica parado onde você tá aí, Stolen Parado Estou chegando aí Os caras estão acompanhando a gente mesmo A qualquer momento eles vão fazer um PK tão lindo, né gente? É, eles podem esperar a gente pegar item, né? Mas se a gente pegar item a gente fica esperto com eles Eu tenho item Na real eu tô com uma bag, aí eu também tô É, eu tô com um bag também Eles não sabem o que a gente tem Mas eles sabem que os três tem item Cadê o outro? Aqui, ó Não, não é Eu achei que era você É você que tá em cima do bagulho? Aham, sou eu Tá ligado nesse lugar aqui, né? Que lugar? Aqui, ó Sim, isso aí é mó bom, mano Pô, não sabia dessa merda não Vamos entrar aí Vamos abastecer as paradas, é mó bom Tem um negócio aí, um vendedor que vende umas armas fodinhas aí, velho Tem um mercador de... Arma amarela É, de item raro Arma amarela E... E tem negócio pra reabastecer, mano Reabastecer é o mais importante Tem um banheiro aqui, mano Ó, Driss, tem uma arma level 8 Como que não dá pra subir mais? Não, eu tô com a campanha Você pode subir no PVP Não, não, não É ranking 12 na Dark Zone E level 8 Ah, então Mas você upa o nível normal na Dark Zone também Upa? Não tem nada aqui Não, mas é só matando o bot Só matando o bot Ah, então Não adianta você matar os players Eu tenho um monte de bagulho em level 8 aqui Minha mochila é level 8 Mas eu não consigo upar porque eu não tenho missão Ah, eu tô nascendo na... Eu tô nascendo na safe zone É, eu tô nascendo Pô, sério que eu saí de novo, mano Era pra entrar numa... Upa, que idiota Meu checkpoint tá sendo na safe zone Maneiro isso Não faça o brincadeira de atirar Aqui ó, vocês forem reto aqui ó Vem cá, vem cá pra vocês verem Tá cheio de bot nível 8 Vamo aí, vamo... Ah, eu já matei Eu matei todos daqui o Stone Dá pra pelar, velho Não, mas tem ali ó, tem ali ó Então, é só pegar daqui ó É só ficar atrás dessa parede aqui ó Vem cá, vem cá Recurre, recurre, recurre É só ficar aqui ó É, eu matei todos Aí você mata e sai, tá ligado? Ó, naqueles ali dá pra descarregar Dá pra descarregar Eita porra Final da rua aqui, viu? Nossa, que raio de nu, velho Queira desses caras são boas, velho Ih, cuidado Vamos ruxar, vamos ruxar Vamos ruxar, recua, recua Se eles ruxarem, recua que eles não atravessam a esquina não Ai, mano Caralho, caralho, caralho Mano, esses blocos são muito bons Caralho Não, aí sempre tem um que avança, tá ligado? Ih, caralho Tá vendo mais fila também Tem uma granada Caralho Caralho Juropot e tem lá pra dentro Vamos usar o... Stolen, eu nascei healing aí pra você Relaxo Ó, aí tem esses que fica correndo e voltando É esse Receipt Trasher Dropou um item azul pra mim lá É, vamos matando todos, tem muitos. Cuidado que tem Sniper aqui Nossa, matei através do carro Tem dois item azul e um verde Cara, nunca tem azul pra mim Tem um carinha lá no fundo, tá vendo? Eu peguei um Red Dot Pro aqui, mano Cara, cara tropeçou, que da hora Mano, o que eu mais gostei é você colocar o acorde e poder usar ele É muita tecnologia, né mano? CT é um bagulho e poder usar Nossa, dropou mais item azul pra mim Caralho, pra mim não dropou nada azul Só item verde Que merda Pra mim não dropou nada Eu peguei muita coisa Eu peguei skin Ah, azul, quando é verde piscina Verde piscina é skin É o mais legal Skin de Sniper, você pegou? Não, eu peguei uma Sniper Chega que eu não uso mais Peguei aqui Peguei uma máscara E outro... Caralho, caralho Peguei uma mochila de Armor 32, velho Coated Plate Pack Puta que pariu Nossa, peguei só item bacana, velho Uma 12 inútil, mano Só item bacana Como que eu dropo o que eu tenho na mochila do bagulho? Não dá, não Só a Desconstruct Não dá Só morrendo Lógico que dá, mano Vocês são burros É só clicar lá embaixo No iconezinho de infecção Eita E aí qualquer um pode pegar? Dropa aí, deixa eu ver Não, às vezes qualquer um pode pegar Eu sei que lotou Eu vou dropar um Ah não, sim Eu dou Desconstruct lá Aí ele quebra o item É então Esse que eu perguntei Caralho, esse carro Esse bagulho de contra pro ocular não é legal, velho Esse bagulho de... Olha esse carro, mano Olha esse carro aqui na moral Alguém tá aí no jogo? Olha isso, Fax Onde? Esse aqui, ó Que isso? Esse bloco de neve aqui na nossa frente O nível da taxa é o máximo é 10 Bora, bora o Perk Start aí, mano Pra eu dropar essas porra Vamos, vamos dropar essas porra Por que só eu fico de máscara? Dá pra tirar a máscara? Não É só pra você, só você tá, entendeu? Pra mim só eu tô aí, tá? Geral sem Ah tá É que cada vez que você entra no bagulho ele põe E não tira Eu pedi pra vim aqui Pera aí que a gente tá chegando aí Caralho, tá no estéreo Vamos aí no tio Vamos lá no tio o Stolen Eu tô aqui, velho Silêncio tio, duas horas já Eu tô aqui Entrando na pari aqui, o estéreo Tem uma vaga, mano Ele tá com o Stolen, mano Tá ele e o Stolen É bom eles ficarem assim Pode que não, o Stolen tá sozinho Eu tô com o estéreo Não, ele tá em pari Pra gente já parece assim Ah tá Quanto tempo pro negócio? Um minuto Vai dar pra chegar lá, hein Eita porra Rolando treta aí ou o Stolen? Eu tô de boa Não, tô de boa Não tem ninguém aqui não Tô até dando uma esquina aqui pra ver Ah, mas como eu sou burro tio Tem ninguém aqui não Não? Tem duas pessoas chegando aqui Pera aí Tem duas pessoas chegando aqui É nóis, é nóis Ah, não tem senso Agente, eu estou em aberto na sua posição Vamo lá Vamo lá Vamo lá Bom, por enquanto tá suave, mano Eu tenho uma extranção Oh, eu acho dois caras. Ah, mas eu sério estou. Caralho, esse lag é absurdo. Coloquei. Coloquei. Coloquei também. Já era. Opa, opa, chegou o cara, chegou o cara, hein. Chegou gringo, não, gringo e sem item. Eles vieram para ser rogue, velho. É que eles chegaram tarde mesmo. Oh, o que é aquilo ali? Oh, NPC, NPC ali. NPC que empurraram. Bom, terminamos assim mais um vídeo. Não esquece o like, é nóis. Fui. Sorry, sorry, sorry. Ai, não. Oh, sorry man, sorry man. Sorry, não tem nada para matar, foda-se. Keep hide for a second, Sweetie. Nossa, esse spot é mó bom, hein, sério. Quantos caras estiverem pegando o bagulho lá. Olha o cara de rogue aqui, velho. Não, 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 ele pediu desculpa, ele pediu desculpa. Ah, mata, mete. Não, não, não tem nada, é nível 6 sem item. Não tem nada, esse cara me matou, esse filho da puta aí. O Sweet Charlie te matou? É, matou. Matou? Matou, mano. Então mata ele, gente. Eu acho que não, ele está fazendo só para... Só para comandar, pelo menos. É. Ele está atirando nos outros lá. Não, 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 não. Eu tô falando que ele me matou, p***. Aumentou o tempo dele. Não é porque a gente tirou. Quando a gente atira no rogue, aumenta o tempo. Pô, vai, 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 vai. Pô, vai, 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 Ah, me reviu aqui, me reviu aqui, caralho, to me tirando nas costas Matei mais um, to indo por trás dos caras aqui, to pegando todos O Gris e Alex aqui, vai matar ele Caralho, to mei mais ou menos na parte To nas costas do sniper Ah, é o cara, olha, tem um rogue ali, tem um rogue ali Mata, mata, mata o rogue, mata o rogue Me reviu aqui na faca, por que eu to escondido, vai, vai, vai Vem que eu to pegando os NPC, vai, vai, vai Tem rogue? Peraí, peraí, peraí É, tem rogue ali Puta, que filho da puta, mano, estéreo, tem dois rogue, hein, fica ligeiro Tem dois rogue aqui na minha frente, três Olha o Switch Charles, voltou Ah, olha que jogo lixo, tio Ah, mano, olha esse lag, velho O cara me matou através da parede Mano, se vocês conseguirem chegar aqui rápido, vão ajudar a gente bem, por que deu horrores Tô saindo do checkpoint É, ele é rogue ali Espero que tá acabando o tempo de rogue, filho da puta Atira neles Ah, eu fiquei rogue agora, vai tomar o cútil Ah, caralho, velho Eu vou lá, dá uma olhada Não aguento a batida Não consegui jogar uma granada até agora Acabou o rogue deles, não É G ou no fax, não tem segredo, mano Aperta o G, vai aparecer a bolinha e você aperta pra atirar a bolinha No campo que aparecer, mano Ai, caralho Nossa senhora Mano, eu tô me salvando por muito pouco, velho Caralho Vem sério, vem sério Eu fiquei rogue Por que eu tô rogue? Porque eu tô rogue Porque eu vou te invitar É, eu matei um rogue e me colocaram de rogue Ó, ó o Sweet Charles ali Põe a cara de novo, filho da puta Eles tão cercados, eles tão cercados Vocês tão pro lado, a gente tá pelo outro Seca eles, seca eles Deitei um aqui Deitei um Ai, velho, essas coisas eu acabo não filmando Deitei o Switch, deitei o Switch Morreu, o Switch morreu E o Grace Alex também tá de ocupando a cova ali Ai, filho da puta Suck that bitch É nóis, caralho Olha ali, olha ali, olha ali Derrubei, derrubei, derrubei Suck that asshole Boa, caralho Ninguém segura nóis nessa porra aqui, mano Caralho E tem skin pra mim aqui, ó Ih, vamos lá extrair essas porra Tô lotado de item irado aqui Obrigado 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 Obrigado